O grande despertar do planeta Terra está em alta engrenagem nos últimos dias, devido à excessiva quantidade de luz cósmica que impactou o planeta no final de semana passada. E as nossas perguntas são... Você pode sentir isso? Você está ciente dessa mudança e tem a sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. A nova aliança interna da Terra teve o papel intergaláctico transferido e um forte marcador de dados na consciência global de trabalhadores da luz. Isso indica que um evento mundial positivo e profundo é importante. Após o histórico do influxo de luz gama que recebemos nos últimos dias, uma grande parte de sementes estelares da Terra sentiram a grande energia e fortes sintomas de ascensão. A luz está ficando mais forte neste quadrante do cosmos e o sistema em camadas do corpo humano deve ser capaz de integrar totalmente essa luz vibrativa em preparação para a mudança evolucionária que está vindo. Os médicos pleiadianos e os curadores energéticos a bordo da embarcação através da Terra disseram devido à necessidade superior de formação corporal ou de formação corporal adicional entre os meios essenciais da Terra pelos págios do período de pérolas em pérolas e esses dados foram transferidos na noite passada. Também temos dados para trabalhar sobre o novo sistema financeiro enquanto a Terra está em fase de testes, atrás das cenas por quase um ano agora. Esses novos dados de QFS serão transferidos nos próximos dias para a Terra. Por fim, as pladianistas transmitiram uma mensagem muito especial à Aliança da Terra sobre o quão crítico é o fato de as sementes estelares da Terra elevarem seus pensamentos sobre o nível humano. Em preparação para a nova civilização da Terra, e este ensino surpreendente será apresentado nos próximos dias, as grandes e muitas sementes essenciais da Terra sabem em seus corações que uma grande mudança de consciência ocorre no planeta Terra e que estamos permanecendo no limite da Idade Dourada. Levaremos todos esses dados a você, como está completamente completo. A velocidade de Deus a todos os grandes seres de luz que estão na Terra. Michael Love E esta mensagem é compartilhada com muito amor por Michelle Vernier. Gratidão por assistir a este vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, deixe a sua gratidão. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz ao planeta Terra e a todos os seus habitantes. Música Música Música